Música Olha, agora é outro chefe, Dani Não diga, você dormiu no banheiro de novo? Dormiu de novo Uma e outro chefe Eu pensei que, então, olha, é tipo A cada chefe, depois, assim, nossa A cada chefe que eu matasse Eu ia receber o outro dois Mas não, é só Então são só dez chefes Estou muito mais Não, porque é seguido esses dois, entendeu? Eu pensei que, não, olha Estou aqui de novo De novo Só que, acho que a cor muda Mudou, né? Sim A cada uma é uma cor Pra combinar com o chefe Esse é o primeiro chefe dos dois, se eu não me engano Que o Suda51 falou que Ele era pra estar num Só que Não deu É Como todos bons, dos jogos bons Tipo, tem muita coisa, mas não dá pra encaixar Que bom, né? É É tão triste quando o jogo fala, não? O que? Tivemos que colocar isso, porque não tinha mais o que for Olha, eu não duvido Às vezes acontece isso Mas é triste Uou, ele deu um Eu não sei se ele não bate direito Aí vai Aaaaaaah Só porque você disse que ele não bate direito Nessa Agora ele não É uma engraçada, ele anda meio dançando O que? Aaaaaah O que? O que? O que que eu andando nisso? Nossa O que eu dei do arraão dele? Não Eu não sei o que está acontecendo direito Aaaaaah Aaaaaah Ei, acho que eu vou ter que apelar pelo carregamento daqui a pouco Enfim Então O que está feio? O que ele vai pelo carregamento? Acho que eu não tenho o que fazer. Acho que eu vou matar os caras no carregamento aqui, né? É o famoso... Não me importo, mas... Deve carregar... Nossa, agora eu gosto do carregamento dele e contendeu. Deixa eu matar a cara no carregamento. Sinto muito. Não vou matar de honramento. A gente queria matar. Vai dar uma moita? Quase. É muito feio fazer isso. Olha isso. É que você não viu dois, né? Tipo, a versão do dois dele de batalha é muito legal. Idiota. Ele lança umas duas mina afro no Travis. O Travis mata as duas. Por que não? É... Uhul. O carregamento de jaqueta é muito feio. Aplausos. Não tem aplausos. Aplausos. É que você não jogou muito jogo de... De que? De... Luta livre. Não, eu não gosto muito de volta livre. Eu joguei poucos. Mentira, eu gosto de Rambo Rose. Rambo Rose. Rambo Rose. É bom em Rambo Rose. O que é? Né? O que? Muito bom falar. Eu sou bom em Rambo Rose. É... É meio bizarro. Peraí, que que lá? É uma mulher com máscara de gato. Uau. Mentira, é um homem. É gay. Eu não sei. Eu é gay. Nossa, é um homem. É gay. Eu é idiota. Você tá me abraçado com um homem? E é idiota? Talvez seja apaixonado demais por o doutor livre. Eu devo pensar coisas boas e... Eu não sei, depende. Porque você disse que o cara que fez gostava de luta livre. Mas ele coloca um negócio nesse... Eu devo imaginar que ele tem um? Sei lá. Pra sacanear o principal. Porque ele já é ferrado, né? Ele é ferrado? Pô. Então, tchau. É que também na Uber Sanduí tinha uma música. Que eu não sei, acho que é por eles autorais que tocavam de vez em quando na casa... Não na casa do Travis, do alocador do amigo dele. Mas, por incrível que pareça, na... Nessa versão de vocês cortaram a música. Tipo, não? É, a gente perdeu os direitos. A gente perdeu os direitos. É. Que nem a outra jogando no Sonic CD. Eu falei, ei, por que o Sonic CD não tem música cantada? Ah, o cara do fechamento morreu. Eu falei, hum... Eu não sei quanto o cara da abertura do Sonic CD, mas... Ah... O fechamento, ah, o cara morreu. A menina, não sei o cara, a menina. Que trash. Ele morreu, não sei do que. Eu falei, nossa, que trash. Ok. Tudo bem. Esse é o problema de fazer, tipo... Umas aves são HD, às vezes perde umas músicas. Eu sei o que. Outros ganham. Ficou horroroso. Viu, agora ela tá muito ocupada. Nossa, tá mesmo. Ah, essa você gosta. Ah, essa ela tão bonitona. Ah, essa ela tão bonitona. Tu não gosta da fase. É, eu faço... Não, mentira. Eu só não gosto da batalha dela. É verdade. É a parte que eu mais detesto. Não, a fase também é meio chatinha também. Não, mas não é tão... Ah, por causa das... É. Dá um B. Que é muito... Infeliz. Mas não é nada, meu Deus. Que isso? Olha o outro porcel de outro anime. Pensei que só tinha essas três meninas de anime. Estúpido. Tanto faz. Não vou pegar isso aqui. Isso aqui era pra receber uma técnica nova de... De treinamento? Não, de... Agarrão. Eu já tenho todas. É, só uma gordura. Tá... Vamos lá, motona. Um pouco... Exagerado. É, imagina. Aí no dois cortaram. Tipo, é só pro menu. E os minigames são jogos... 8 bits. Que ficou melhor. Mas eu acho que a gente não devia cortar o tipo... Fazer de um jeito que ficasse divertido, né? Fazer de um jeito que ficasse divertido, né? E os minigames são jogos 8 bits. Tipo, não, mano. Isso... Isso... Dá dinheiro, trabalho... Então... Vamos fazer de mais e mais prático. Não funcionou corretado. Vamos fazer o que é funcional e ficar... Melhor. Aí no dois... As fases ficaram mais chatas ainda. Sabia disso? É. Ficaram mais repetitivas ainda. Tipo, nossa, cara. Você tem que se forçar pra ficar mais repetitiva. Ah, eu não tenho que pegar a meta. Ah, não. Destrói o homem. Não é aquela lá que você pensou. É o babacão primeiro. Ah. É o cara do cinema. Eu sei. Você confundiu. Ah, não é o que eu queria. Não. É o metrô sem ninguém, né? Porque... Olha, sonhos todo paulista. Metrô sem ninguém? É. Nossa, nem na minha noite eu tô... Errado assim. Não. Na minha noite tem umas pessoas bizarras. Não é? Putz grilo. Há um medo. Principalmente sábado e sexta que tem uns baladeiros. Ah, eu não tenho medo de baladeiro. Depende. Depende de que linha você está. Não sei. Talvez as pessoas teriam medo de mim. Por quê? Porque as vezes que eu peguei de madrugada foi porque eu estava indo pro Halloween. Então eu estava com maquiagem muito bizarra. Ah, aquela mais do que? Que era de zumbi. Ah, Dani. Mas que era de zumbi hoje em dia é tipo... Não, não era de zumbi. É do quê? Meia boneca costurada. Era um lado bonitinho e o outro costurado. Ah, mas sabe assim... Não é tão assim hoje em dia. Ah, mas... Ano passado não estava tão bizarro, tão bombando. Ah, acho que sim, Dani. O zumbi está mal na modinha agora. Depende de cara. Somente em jogo, né? Porque hoje em jogo, tipo... Que não, tem zumbi. É esse? É, acho. Por enquanto, né? Ah... Normal Heroes vai, né? Acabar no doido porque... Assim como o cara lá do Braioneta falou. Ei, mano. Braioneta 3 não vai ter. Então... Eu não gosto de inventar novos... Eu não gosto de resicar novos... Nos mesmos jogos. Não quero inventar coisas novas. Vai? Vai se concorda. Enquanto vender, né? Vai e boa. Vai pegar uma coisa e faz. Depende do que você quer, né? Eu quero. Você quer ganhar dinheiro no pasto? É... É que nem artista, né? Por sim. Ah, pra quem se fosse assim ficar... Oh! Eu quero esse troço aí repetidas vezes, né? Não, mas daí você cria a linha de produção, né? Você deixa de ser arte conceitual. E vira design. E vira design. Pra falar a verdade, não é nem design. A gente chama de arte comercial, né? Ah, é? É. Isso não seria artesão? Não. Artesão... Artesanato é uma coisa... Tipo, uma arte... Primitiva. É um... Uma base, assim. Dani. Atrapalada. Temos o que resetar. Travou tudo. Relaxa. Você lembra que ele dá umas travadinhas, né? Não. Não dá uma tão feia assim, não. Amor de Deus, né? Nossa, não é bem que eu posso correr aqui, né? Porque... Meu Deus. É muito longe. É a do outro lado. Droga! Porque é muito divertido ficar andando pra lá e pra cá no metrô desse. Não tem ninguém. Esse é o problema do Amor Heroes. Tipo, né? A cidade é morta. Tem até a pessoa lá, mas, né? Tem até a pessoa lá, mas, né? Não. Não. Morta é pouco. Vamos. Por que ele pagou pra sair? Porque não tem integração. Não, Dani, não faz sentido nenhum. Não tem. Você tem que pagar duas vezes. Você mudou a linha. É? É, porque você pagou pra entrar. É? É. Sim. Não. E agora? Vai. Vai pro quartel. Ó. Beer Rug. Você viu? Um uso só... Busca Brass. Se bem que já tem um nome tão idiota de estúdio e de cinema, né? Não pode falar nada. É. Que bom, você sabe. Então... Busca Brass só tão ruim. Ah, tem uns caras que... Caber de papel. Tem uma cabeça de papel legal. É. Ah, senão a Luciana não jogou Cute Gear, né? Que o cara de cabeça de papel também. Entrou? Não. Persona só. Ah? Tem a... O primeiro... Ela tem a... Mulher. Primeiro Persona? É, tem a mulherzinha. Ah, Dani. Eu joguei também Persona. Ah, desculpa. Eu sou pobre. Fiquei muito tempo no Playstation. Então eu tive muito tempo pra jogar. Persona 1 tinha uma história meio ruimzinha, né? Era um... Confuso. Era meio confuso. E esse tema de batalha era muito tipo... Oh, mano. Oh, é tão divertido. Oh, é... Cê... Cê errou aqui, mano. Tá morto. Acabou. Começa de novo. Começa de novo. Começa de novo. Nossa, o Persona... Eu vi umas coisas depois. Uma coisa... Caramba. Não tem que ser tão difícil assim, né? O ponto de ser sacando esse jeito. Oh, não sei. Mas pra época... O Shinigami Tensei ainda continua assim, tipo... Cê pode morrer num turno só e fazer uma cagada. É muito sinistra. Ei, oi, pessoas. Caramba, eu não sei quem atira nisso. É aquele lá, né? Oh. Eu não meti o que corre. Eu não meti o que corre, né? Eu não meti o que corre, né? Sabe? Tem dois cara atirando. Um fugindo e não sabe pra onde ir. E o outro... Perseguido. Não, eu quero aquele... Eu quero aquele... Nossa, eu não sei onde eu tô. Wow. Nossa... Câmera? Não! Aqui... Tá difícil. Eu vou ter que levar tiro, porque é mais fácil pra ele levantar do que... Obrigado, jogo. Stop! Stop, morto. Stop! Aquele é um card aqui. É. Tô, tô te ganhando aí. Tudo boa. Tem alguém aqui? Dois. Nossa, pegou dois. Boa sorte. Tchau. Não! Não! É! É porque... Caramba, eu te odeio tanto! Eu vou ter que matar esse cara. Não dá! Nossa, eu vou ter que ir rolando. Ah, não posso rolar se eu estiver marcando alguém. Então vou fazer assim, né? Não dá pra rolar pra trás. Meu, eu juro que eu tô atrás desse cara. E o jogo. Obrigado! Caramba! Como eu tinha visto, ele ficou muito feliz jogando esse jogo. A câmera às vezes é brincadeira, né? Puto que eu... Não! Quem atirou em mim? Não dá essas coisas. Não! Não pode ser o cara das minhas costas que atira. Eu não sei quem era. Morreu também. Isso aí câmera, muda do nada. Nossa, o que aconteceu? Ah, eu dei um counter carregado. Eu tô girando. Eu tô girando, mas o jogo falou é isso. Não tava falando nada. A gente tá brincando. Ya, ya, ya. Eu te falei. O que? Eu te falei. O que? Eu te falei. Vida, pelo amigo deus. Não é porque, né? O jogo tem vida massa, porque sabe? Você que levou um monte de tiro porque nossa porcaria de sistema de... Miro horroroso. Pelo menos ele sabe. É. Melhor não fica nos jogos que fala não. Não. Você que é ruim. É. Quando for é nosso. Você que é horroroso. O jogo é um riscado de você. Isso aí. Mas se bem que essa é a versão revisada, né? Tem que pensar assim, né? Talvez não... Nossa. Parece que você tinha que ir, né? É pra cima. Cara, os problemas. Nossa. Ele indo pra cima é uma confusão. Cool, hein? Muito nível. Não sei se ele te ataca ou não. Se ele leva porrada. Eu não sei o que ele faz. E aí, cara. Não, não é uma porrada de mim. Tá bom. Faz isso. Tô virando. Tá vivo. Tá vivo. Nossa. Você morreu, filho. Tchau. Não enche meu saco. O que foi? Ai, ai. Tá morto. Ah. Ah, tem... Olha lá. Não, 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 não. Não. Olha que da hora. Você viu o que tá acontecendo? Eu não consigo dar dodge porque tem um cara atirando. Não. Não. Eu juro pra você, o jogo eu te odeio com esse negócio. É o macaco que eu quero. Que raiva. Você tem um nome avisado. Ah. Eu acho que dá pra mudar o... Como é que chama? Quem dá pra mirar, mas... Eu não sei. Será que explicou muito bem como fazer isso? É, eu pulei. Ah, eu lembro que eu acho que não... Nele não fala. Ah. Não vai abrir, não? Ok. Tudo bem. Eu faço o que eu quero, então. Ah, não vai focar o jogo. Não vou. Então, como você está se sentindo, Travis? A sua cabeça se sentindo melhor. Eu não tenho que fazer até lá. Faço isso, então. Vou lançar a cirandinha e a cirandar. Vamos todos ao cirandar. Ah, meia voltando. O que foi que você vem com essa cara? Você é libertário de música. Ah. 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 Deixa eu ver o que tem aqui. Nossa, pera aí. Ah, não. Tem um... Eu pensei que tipo, era uma Uzi lá em cima. Porquê? O que eu estou vendo? Nada a ver com nada. Ah. Vamos. Eu quero. Ah. Mulheres. Ele tem 120% de chance que eu vou morrer. Cada vez que ela liga, ela aumenta cada vez as porcentagens que eu tenho de morrer. Fala, com a espada, filha. Minha chance é muito alta. Diz aí. Com a espada, com essa minha roupa. A roupa eu tenho menos zero. Entendeu? Ah. Tchau. Não preciso mais disso. Foi tão bom não precisar dessa caixinha azul. Desesperadamente. Ainda bem, mas eu teria medo de bater no microfone. Porque tem que fazer muito rápido. Isso é muito engraçado. Tipo, ver ele chacoalhando. É. Ainda bem que eu tenho essa espada roubada. Desesperadamente. E eu não preciso... Viu, olha o carteiro. Carteiro bombado. Oh. Acho que muita gente ia ficar feliz com um carteiro desse. É. Menos os cães. Eu fiz isso em tempo. Isso é uma coisa importante, certo? Sua carteira. Eu não gostei. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Minha roupa de longe é tão de... De perto. Olha aí. Olha lá como se mudasse. Muito... O que? De longe, de perto, tudo é gay. Mas tá bonitinho, ó. Eu tenho o poder... Eu vou começar a comprar roupa rosa para você. Ah, eu tenho o poder de... Poder moer. Poder da magia. Vai lá. Marro. Marro. Olha o carteiro. Ah, ele tá me enganando. Quase que ele morreu. Entendeu? Porque ele é um grande ator. Ele tem um raio no... Nele. Né? Esse tem 35 centímetros ou mais, hein? Opa. Opa. Esse aí vai... Esse brilha. É para os aliens achar ele. Não entendi. Para os aliens. Que porra. Pode ir de noite para todo mundo ver ele. São vindo ao gosto. Você sabe o que existe? Camisinha com... Florescentes, eu sei. Macrobiano que nem a rave? Eu não sei. Sabe? Eu não posso falar isso. Porque, né? O mundo é cheio de... O que a internet falou é que às vezes a internet ela supera ela mesmo. Então, você não pode falar que não existe. Porque sempre existe. Incrível. É mais divertido o consumo de internet. Tipo, você era meio... Pensava com isso. Será que? Hoje em dia o Google responde. Olha lá. Não, não, não. Vamos sair amigos. É, ele é tão burro. Vai dar certo isso? Destrói a spark. Ele tem que ter um nome pequenininho os animos. Cato, tudo. O poder dele. Não é nada, mano. Levei o choque lá na... Como que chama? Na escola, isso não é nada. Não, não. Não, não. Não, não. Isso é ótimo. Se ele é um idiota ou é o que? O que é o que é? Nossa, é o que é o mais antigo do livro. Oh cara, você é um coisa. Isso é o melhor. Mano, você me pegou. Eu acho que esse loucura vai me matar. Seria mais? Eu não sei se eu realmente morrer de uma coisa. É muito tosco, né, Travis? Tipo, você tá... torto. Ele tem músculos que não existem. Dani... Eu sei. Porque não faz sentido. Mas funciona. É diferente daquele do Red Bull Show. É mal feito, isso é mal feito. Como é que ele leva um raio pro outro lado, né? Destrói Buster! Destrói Buster! Destrói Buster! Destrói Buster! Ele tá dizendo... Poder do amor! Ah, não sei o poder do amor. É o poder do amor. Ah, eu sei o poder do amor. O que uma mulher não faz? Né. Tudo isso pra uma mulher. Não, isso não é pra uma mulher. É pra uma... Pra uma noite. Uma noite. Vamos sair. Não! Nossa, que sorte! Não! Pelo menos eu sei quando eu vou enviar nele, porque ele fala o nome do negócio. É só ficar colocando o nome. Nossa, que sério que você... E vai ser rápido. Eu sei o estômago inteiro. Viu? Muito fácil. Deve ser rápido uma hora sem desviar. Porque eu não posso fazer nada. Ah, eu paro de ganhar as partes aqui. Não, não. Não, não. Às vezes eu tô... Não, não. Uma chamada... Uma rodada do mesmo lugar e recebo... Eu sim. Ah, o choquezinho. Agora tem que ver uma das três... Qual que... Nossa, as patas. Qual que eu tenho que... Vai fazer as duas caí pra baixo. Que caí pra baixo. Descer! Tô... Tô... Taborbuster! Agora... Eu não sei onde é do negócio... É só bater mesmo? Como tudo nesse jogo. Ah, não. Ele tem que acertar. Não. Essa era a câmera. Eu tenho quase certeza que esse troço muda de lugar. Não é simples mesmo. Aff. Véio, eu vou pegar todos os... Eu vou pegar o último. Ah, deu certo. Não, não deu. Ah, vai, deu. Essa musiquinha bizarra. Não. Ah, eu defendo. Tudo bem. Ui, tchau. Vem cá de novo. Negócio vermelho, se eu piscar, é muito gay. Você tá com inveja, amor? É fonte um... Não, o que é? Um pisca-pisca. Não, parece... Mas chama? Aquele sinto dos Black Cameriders. Eu tinha um. Já tava, acho que, não sei quantas filhas, eu não brincava muito com ele. Porque, né? Não teve essa coisa. Não. Você não vê a manchete? Não. Não muito. Eu gostava de brincar. Ah, é, com carrinho, né? Altamente menino. Caraca-tinha. Eu nem vei, eu dei Barbie depois. É. Você viu a Barbie como é que é o formato real? Qual das? Não, eu fiz a Barbie, tipo, medidas reais, tipo. Aí, ela ficou bizarra. É. Não diga. Aí eu falo... Aí os caras mostram, tipo, o estudo que teve lá, tipo, falando... Mano, é a ciência comprovando a inutilidade, né? Depois de ter... Não sei quantas Barbies humanas, é, realmente. Tem mais de uma? Tem. Acho que isso eu mostrei. Coisa horrorosa. Não pode. Se bem que as outras não se dizem ser Barbie, elas se dizem bonecos. Sério. Nossa, eu acho que eu vou levar... Sim, gostei. Ah, ah, ah. Ah, vai. Ah, meu Deus. Eu vou ter que dar a volta sem cair. Ah, que raiva. Eu parti a cara no mesmo lugar, né? Isso é o mais feio. Ah, acho que ele vai querer fazer isso até não poder mais. Sabe, a câmera... Eu aperto um pouco na lógica e a câmera muda pra ele já. Dá raiva. Pronto, tanto faz. Sai fora. O que foi isso? Hiá! Deixa eu ir pra essa mesa. Ah, ah, ah. Me ajuda. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. O que? Me ajuda. Você tá ajudando um cara desse? Já sacanendo duas vezes? Eu não consigo ouvir você. Me ajuda. Por favor. O que é isso que eu ouço de um ator de 7ª? O que? Eu não sei como que ele é melhor que a Shinobu. Please, help me! Sem ideia. Ele é um bom ator. Ah, 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 ah. Feitinhos que atiram. Ele morreu atuando. Meu sorriso na cara Ah, vamos todo bom, tomei a arte de levar a porrada, óbvio, tu viu porrada pra caramba Não porque eu fui ruim Sei Olha, será que dá pra ver a Silvia antes de entrar no negócio? Eu quero ver Opa Oi Eu não sei como entendi no modo de virar pra minha pessoa, agora se sair vai ser outros 500 Tchau É, o barulho tá já enchendo o saco, gente Travis, eu estou começando a pensar que você pode ser de verdade Oi cara, de novo, vamos lá tirar o corpo Você está agora o 7º em rank Ei, quando eu atirar o número 1, você deve estar olhando rápido Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é Eu não sei o que é, eu não sei o que é Eu não sei o que é, eu não sei o que é Você é sério? Aí combina com, né É, combina muito Os pequenos toques desse faz o personagem ficar bem melhor Você devia aprender mais assim Pra fazer com você? Pode deixar Não Fazer um bom personagem Por quê? Porque hoje em dia se eu estou a personagem, tipo, não E vou usar onde? Em jogos Não vou fazer jogos Não sou, não, não sou designer de games Esta pessoa aqui Não é uma designer de games Não Não é uma designer de games Não é uma designer de games Não é uma designer de games Não é uma designer de games